No cenário tem tudo, a cabra tá comendo um pão de 1910, não sei se é cabra ou cobro, eu não sei. Muito louco, já bebeu. Aí doutora, tá vendo? Dei a aguinha. Só a aguinha mineral mineral. O cachorrinho tá aqui também, é muito da hora. Nosso amigo aqui que tá também com os cachorros aqui, Jericó. Jericó. E vai beber água mineral, doutora. A cabra vai beber água mineral. Não passa mal aqui não, viu? Ah, passa mal aqui. Sai, sai. Sai. Caramba.